Fala pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Josef Mais uma etapa, mais um episódio pessoal, aqui do serviço do Mega Reservatório para irrigação Estamos indo hoje aí para... Pessoal, eu acabei me equivocando, eu falei sexta parte, mas não é a sexta tá pessoal? É a oitava parte, beleza? Eu falo no vídeo aí sexta, mas não é a sexta, como vocês viram no título, é a oitava É muitas partes né, a gente acaba se embolando um pouco, tá bom pessoal? Desculpa pelo erro aí, e fiquem aí com o vídeo Sexta parte né, sexto episódio, e hoje o vídeo é diferente pessoal Hoje temos um cameraman, hoje meu filho veio comigo, hoje é feriado, ele não tem aula Aproveitou a folga para vir comigo aí, fez algum, gravou um vídeo de fora Estou fazendo essa introdução aqui, mas eu já vou deixar vocês com a gravação que ele fez de fora E o serviço vai seguindo assim pessoal, tá rebaixando agora aqui dentro né Vamos fazendo um rebaixo aqui dentro, e levantando lá o aterro Dando sequência E pessoal, ó, ó o filhão aqui, dá um alô para a galera aí Eduardo Alô! É, isso aí Beleza pessoal? Vou deixar agora a parte de fora que ele gravou aí para a gente Ficou um pouco tremida, mas não dá nada, tá começando, daqui uns dias vai estar fera né filho? Ah, e é isso aí Um abraço a todos, o que é que é para o pessoal fazer? Ativar o sininho e deixar o like Isso, e se inscrever no canal se você não é inscrito E não perca, em breve vai ter a próxima parte Beleza pessoal? Um abraço, tamo junto E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.